Aqui está o Porquê Você Nunca Deve Espiar Sua Vizinha. Nossa história começa com um jovem estudante do ensino médio chamado Kayle e seu pai, Daniel, pescando em um pântano de água doce. Mas quando estão a caminho de casa, eles se metem em um acidente de carro que levou o pai de Kayle para outro mundo. O acidente aconteceu há um ano e agora, nos dias atuais, vemos Kayle dormir em uma aula de espanhol. O professor Sr. Gutierrez havia jogado um apagador de quadro negro para acordá-lo. Então, ele confronta Kayle e pergunta por que Kayle continua falhando tanto e o que Daniel, seu pai morto, iria achar de Kayle hoje. Então, ele bate no professor atrevido e agora estamos no tribunal, onde vemos Kayle e sua mãe junto com o seu professor e o juiz. O juiz estava ciente da perda recente de Kayle e o condena a apenas três meses de uso de uma tornozeleira eletrônica muito estranha durante as férias de verão. Já em casa, vemos dois policiais ajustando Kayle com a referida tornozeleira, instalando uma linha com um raio de 100 metros ao redor do gramado que avisa se Kayle pisar fora do raio ou desligar o aparelho. Caso ele saia, ele tem apenas 10 segundos antes de um veículo policial ser chamado para sua localização. Sem mais ter o que fazer, quando a mãe de Kayle vai para o outro quarto para pagar a taxa de encarceramento, ele é deixado sozinho com outro policial. Sem nada melhor para fazer, Kayle começa a passar o tempo enfurnado em sua casa, esperando os três meses passarem, comendo salgadinhos e assistindo todos os episódios de filmes que passam na TV. Enquanto ele aproveitava uma mistura inusitada de pasta de amendoim com sabe-se lá o quê, uma semana se passa e logo depois a mãe dele chega em casa, enjoada com o ambiente em que ele está sendo um preguiçoso e porcalhão. Em frustração, ela corta a conexão a cabo e cancela a assinatura do Roblox do garoto. Ela manda que ele limpe seu quarto e Kayle gasta as próximas horas lavando roupa, limpando a casa e batendo uma bela vitamina de banana com Red Bull, mas isso não durou muito tempo. Depois de algum tempo, Kayle acorda com o som de um caminhão em movimento e olha pela janela para encontrar uma nova família se mudando para a casa ao lado. E olha, com interesse para a vizinha bonita de shortinho, mas é rapidamente interrompido quando a campainha toca. Ele abre a porta somente para encontrar um saco de papel com chamas que ele apaga com o pé, mas logo percebe seu erro. E aquilo não é chocolate. Ele vê os dois culpados e os persegue na estrada principal, mas esqueceu da tornozeleira. Ele olha para baixo e percebe que seu rastreador GPS está piscando em vermelho e corre de volta para casa, embora esteja um segundo atrasado. Por isso, os policiais o pegaram e o fizeram deitar no chão algemando. Ele percebe naquele momento que foi amor à primeira vista quando olhou para a vizinha mais de perto. Depois disso, ele conversa com o detetive Parker ao telefone. Ela diz à Kaylee que ele está sendo solto desta vez, mas é melhor não acontecer de novo. Determinado a manter a promessa, ele avalia o alcance do GPS e traça uma barreira improvisada ao redor de casa para saber onde pode ir. De repente, ele vê Ashley, a vizinha, estacionando na garagem dela, mas ele se abaixa sob os arbustos antes de correr para dentro para evitar ser visto por ela. Depois, ele sobe as escadas para dar uma espiada em Ashley pela janela. Alguns dias depois, Ronnie, seu melhor amigo, bate na porta. Eles não se veem há muito tempo, então Kaylee lhe dá as boas-vindas. Enquanto eles sobem as escadas, Kaylee explica o que ele tem feito nos dias em que está preso em casa. Kaylee conta que a maneira dele quebrar o tédio está no outro lado do quintal. Ele então entrega a Ronnie um par de binóculos e revela que ele está espionando seus vizinhos. Ele mostra tudo o que acontece lá do outro lado. Ele leva Ronnie para a sala de estar e mostra a ele sua pessoa favorita para espionar, Ashley. Mais tarde naquele dia, Kaylee pode ser visto fazendo de tudo para alcançar o correio. Esse é o comprimento que ele tem para passar e não disparar aquele alarme. Mas de repente, Ashley aparece e oferece ajuda com aquilo. Os dois conversam por um momento, antes da mãe dela chamá-la de volta. Naquela noite, enquanto a mãe dele está cochilando, ele assiste ao canal de notícias e acaba descobrindo um sequestro recente nos subúrbios. Mas acha aquilo muito chato e resolve sintonizar, em vez disso, uma transmissão noturna de yoga, diretamente do quarto da sua vizinha. De repente, parece que ele foi flagrado. Ele se abaixa antes de perceber que está muito escuro para ela vê-lo e volta. Ele continua observando Ashley e vê que o pai dela invade seu quarto e grita com ela, antes de bater a porta rudimente. Depois que ela vai para a cama, ele vê que um de seus vizinhos que entra em um carro estranho e sai na calada da noite. Aquele era igual ao carro do sequestrador descrito no noticiário, um Mustang com um amassado no para-choque dianteiro. No dia seguinte, Kaylee decide investigar mais a fundo o seu vizinho suspeito. Ele se esconde atrás de sua cerca, logo ali onde o raio do GPS não iria apitar, e começa a observar pela cerca. Mas de repente, seu vizinho vê e se aproxima da cerca. O que você está fazendo? Kaylee fica aliviado ao saber que o vizinho estava simplesmente entrando em confronto com um coelho que pegou com uma armadilha. Mais tarde naquele dia, Rony está de volta na casa de Kaylee e ele lhe falou dos eventos recentes com o vizinho sequestrador. Mas ele não tinha nenhuma prova daquilo. De qualquer maneira, eles começam a olhar para Ashley, indo para o outro mergulho. Kaylee se inclina um pouco, longe demais, para observar a garota. Então, os dois meninos caíram no chão, temendo que ela tivesse ouvido o barulho. Kaylee espreita pela janela novamente e ele e Ashley fazem contato visual. Momentos depois, a campainha toca e os dois meninos tropeçam enquanto descem as escadas. Depois de reunirem coragem, eles abrem a porta, revelando a Ashley do outro lado. Eles conversam e logo ela está no quarto de Kaylee, pois eles falaram do que suspeitavam. Mas antes de pegar os binóculos, ela pergunta se era com ele que eles estavam espionando. Eles negam e se agarram à teoria do vizinho sequestrador. Convencendo-a de que estão apenas espionando o cara estranho com o Mustang amassado. Enquanto Ashley dá uma olhada pelo binóculos. Quando ela olha pelo binóculos, vê o Mustang amassado e não percebe o que Kaylee faz, cheirando seus cabelos. Mais tarde naquela noite, todos eles ficam reunidos para espionar a vizinhança. Esse é o momento em que eles ficam conversando para se conhecer. Então eles observam o vizinho chegando em casa de repente com uma linda e jovem garota saindo de seu carro. Os dois entram na casa e coisas adultas parecem estar prestes a acontecer. Mas é aí que tudo fica tenso, porque de repente a jovem se vira de costas e o vizinho pega uma faca por trás dela. Mas estava tudo bem. Ele apenas corta algo do vestido da moça, o que a deixa feliz. Kaylee e sua nova amiga se tranquilizam por descobrir que o vizinho não é um sequestrador e rindo da situação da casa ao lado. Mais tarde, Kaylee acompanha Ashley até sua casa. Ele achou que iria receber um beijo, mas ela só deixou ele na vontade. Voltando para casa, ele rapidamente volta a espiar seu vizinho e ao ver coisas estranhas acontecendo por lá, ele pega sua câmera e começa a filmar. Sem querer, ele ativa o flash da câmera e se joga no chão tremendo por ter sido visto. Ele tenta ver usando apenas a tela da filmadora e não vê ninguém mais. Porém, quando ele se levanta, o homem o estava observando bem de longe. Oh, estou ferrado, pensa ele. Então o telefone toca e ele rasteja pelo chão para pegá-lo. Ele explica freneticamente a situação, mas enquanto faz isso, ele olha para fora e vê a garota voltando para o carro e saindo. Ele então pensa, tenho certeza que isso é normal. E todo cara tem uma história sobre aquela garota que fugiu na manhã seguinte. Enquanto ele está fazendo o café da manhã, o vizinho aparece em sua casa de repente e Kaylee pega a sua faca e pergunta ao vizinho, o que você está fazendo na minha casa? Mas então a mãe de Kaylee entra na sala segurando sacolas de compras e explicando que ela encontrou o vizinho e que trocou o pneu furado dela. De qualquer maneira, a mãe dele lembra que ela deixou o leite no carro, então ela volta para buscá-lo, deixando Robert, o vizinho, e Kaylee sozinhos na cozinha. As coisas ficam tensas quando Robert nota o rastreador GPS de Kaylee e questiona o que ele fez. Depois que Kaylee revela que ele bateu em seu professor, Robert simpatiza com ele, citando seu próprio tempo no colégio. Há muitos professores que eu queria apenas ser sutil como você. Alguns momentos depois, a mãe de Kaylee volta com o leite. Já em outra cena, Ashley dá uma festa em sua casa enquanto seus pais estão fora. Depois de alguns minutos de espionagem, ele vê outro garoto abraçando e flertando com Ashley. Oh não, pensa ele. Em retaliação, Kaylee decide colocar música alta em seu telhado para atrapalhar a festa. Embora Ashley acabe pulando pela janela para desligar a música, ela até ameaça jogar fora seu iPod. Mas então ele admite tê-la espionado desde que ela se mudou. Ele conta a ela sobre todos os pequenos detalhes de sua personalidade que ele notou e, de alguma forma, Ashley está totalmente interessada nisso. E eles se beijam. Eles então começam a se pegar no quarto de Kaylee, mas ele ouve um barulho desconhecido bem ao lado da janela de Robert, que acaba de ficar coberta de sangue. Alguns momentos depois, eles olham para fora e veem o notório vizinho arrastando uma bolsa ensanguentada à escada abaixo. No dia seguinte, eles decidem investigar. Rony é encarregado de arrombar seu carro para ver o que havia na bolsa, enquanto Ashley segue Robert enquanto ele faz compras, para que eles saibam quando ele estará voltando para casa. Rony consegue arrombar o carro, quando o telefone de Kaylee toca e o tira do foco da situação por um momento. Ashley continua suspeitando de Robert, que está voltando para casa. Kaylee apressa a Rony para lhe dar a senha da garagem enquanto Ashley está saindo do estacionamento. Mas ela se depara com quem? Bem, você adivinhou. Robert. Robert diz a ela que sabe que eles têm o seguido e fala. Deixa-me em paz. Depois daquele momento, estamos de volta à casa, onde os três adolescentes encontram-se e discutem o que fazer a seguir. Ashley diz para desistirem, acreditando que eles levaram as coisas longe demais. Antes que a conversa pudesse continuar, a mãe dela ligou para a garota. Aparentemente, é o aniversário dos pais dela. Ashley então vai embora. Mais tarde, à noite, ainda determinado, Kaylee continua sua investigação. Ele consegue encontrar as plantas da casa de Robert e começa a analisá-las. Ele desenvolve uma câmera portátil e um sistema que transmite as imagens dela para sua TV. Enquanto ele está terminando, o amigo Trapalhão aparece fazendo barulho e dizendo que perdeu o celular no carro de Robert. Diante daquela grande burrada, Kaylee concorda em ajudar Rony a pegar seu telefone. Mas primeiro ele precisa que ele invada a garagem de Robert com a câmera na mão. Na garagem, Rony consegue encontrar seu telefone, mas Kaylee quer aquela bolsa misteriosa que eles encontram. Rony vê a bolsa no canto da sala exclamando, Que cheiro horrível! Uh, eu posso ver cabelos nela! De repente, a porta da garagem começa a fechar. Rony fica em pânico e corre para dentro de casa. Em um esforço para salvar seu amigo, Kaylee se arma com o bastão e corre até lá. Mas a tornozeleira pita e os policiais são rápidos para chegar. Ele tenta contar que seu amigo está dentro da casa de Robert e que tem um corpo lá. Robert vai com eles para verificar sua garagem. Eles o obrigam a inspecionar a bolsa azul. Eles encontraram um cervo morto que Robert atropelou com seu carro. O homem fala que tecnicamente isso ainda é assassinato, mas é liberado. Em casa, Kaylee é repreendido por sua mãe, que o lembra que ele tem tribunal amanhã. Depois que ela vai para a casa de Robert para se desculpar, enquanto Kaylee assiste da sua janela. De repente, ele recebe uma mensagem de texto de Rony, dizendo-lhe para verificar sua TV. Kaylee se vira e vê Rony inconsciente através da tela. Quando ele vai verificar, descobre que tudo não passava de uma piada e Rony estava bem. Mas Kaylee fica muito bravo com a brincadeira e começa a gritar furiosamente com o amigo. Rony explica que ele conseguiu sair de casa e não viu nada de estranho lá dentro. Kaylee finalmente perdoa ele e explica que sua mãe foi pedir desculpas a Robert. Rony entrega a ele a câmera de vídeo para que eles possam ver o que aconteceu. Rony sai para fazer xixi, enquanto isso Kaylee assiste sozinho. Kaylee percebe algo. Rô, é a garota que foi sequestrada. Assim que ele percebe isso, sua mãe é atacada por Robert. E não termina aí. Ele vai até a casa de Kaylee e ataca Rony com o bastão de beisebol. Então Robert sobe para atacar Kaylee, mas seu reflexo o trai, permitindo que Kaylee se esquive. Ele corre escada acima e tenta desconectar o modem GPS, mas Robert diz que não vai funcionar. Kaylee dá tudo de si, mas não é o suficiente. Em vez disso, ele decide correr para fora em um esforço para acionar o alarme mais uma vez. Robert diz que não. Kaylee é avassaladoramente nocauteado e acorda momentos depois em seu quarto, enquanto Robert ameaça atribuir todos os seus crimes a ele. Kaylee pede para que Robert não faça isso, mas suas lágrimas não têm efeito sobre Robert. Ele o força a escrever uma admissão de culpa, mas antes que ele possa terminar, Ashley invade a casa e chama a atenção. Isso dá a Kaylee uma última chance de atacar Robert. Ashley se junta a eles para uma assistência rápida. Isso dá ao Par tempo suficiente para se proteger e fugir. Ashley prossegue para liberar Kaylee enquanto ele explica que sua mãe está na casa de Robert. Ele planeja atravessar o raio do GPS, mas é interrompido por um telefonema. Enquanto fugiam de Robert, os dois adolescentes pulam do quarto para a piscina de Ashley, acionando o alarme em seu tornozelo. Então ele corre em direção à casa de Robert, arrombando a porta da frente. O alarme é ativado e quando o policial é chamado à casa de Kaylee, ele decide terminar o jantar antes de ir. Isso só deixou o agente muito mais preocupado. Uma vez na casa de Robert, Kaylee procura freneticamente por sua mãe antes de descobrir o espaço escondido sob a casa. Ele abre a ventilação e entra antes de perceber que é grande demais para caber. Kaylee ouve um barulho vindo de outro lugar da casa e continua sua busca. Ele bate nas paredes antes de acidentalmente abrir uma sala escondida. Lá dentro ele descobre uma mesa de operação e vários freezers enormes. Ele abre e vê a garota do clube sequestrada junto com uma peruca ruiva e seus documentos. Ele empurra o armário para o lado, revelando o outro quarto escondido. Quanto poderia o homem ter para se esconder? Ele se pergunta. Neste momento, o policial chega e ouve barulhos vindos de dentro da casa de Robert. Ele entra para investigar apenas para ser atacado e eliminado por Robert, que chegou por trás de repente. Ele cai no chão da sala escondida e em um poço de água barrenta. No meio da água suja, ele viu todas as vítimas anteriores de Robert. Apavorado, ele sai e encontra sua mãe amarrada logo ao lado e com a boca amordaçada. Antes de poder libertá-la, Robert rapidamente acerta Kaylee pelas costas. Kaylee fica à beira da morte, mas os instintos protetores de sua mãe surgem e ela agarra Robert. Tendo agora vantagem, Kaylee dá um golpe certeiro em Robert antes de jogá-lo no buraco. Agora, a sopa de cadáver está completa. Os policiais chegam quando Kaylee e sua mãe saem de casa em segurança. Alguns dias depois, vemos Kaylee tendo sua tornozeleira removida pelo detetive. No final, Ashley beija Kaylee, que agora é um homem livre e este é o fim do filme. Nossa, mas que trama louca! Agora eu vou ficar muito desconfiado dos meus vizinhos. Vai que algum deles é louco dessa maneira. Mas e você? Também tem vizinhos assustadores? Coloque aqui nos comentários. Aproveite também para se inscrever no canal caso seja novo por aqui e ative as notificações após dar um joinha no vídeo. E até a próxima Hora da Pipoca!